Voar paraquedismo, eu sou o Eduardo, vou fazer um salto duplo com o Anderson. É isso aí, Anderson. É isso aí. Vamos saltar. E aí, vai lá, animado! Peça de apoio. É bom, né? Ótimo. E aí, cara? Explica aí, pessoal. Espero que tenha bom também, viu? Porque eu tô ansioso. Saiu do avião, fez essa posição. Beleza? Depois de alguns segundos que você vê o OK, você pode abrir os braços. Olhando pra frente. Pera a foto aí! Decoate, tranquila. Agora é só volta do paraquedas. Vamos atacar o ônibus do avião. Vamos honrar a gente! Tudo so. Tudo so. Tudo so. Tudo so. Tudo so. Seize Truss Ninguém pensou Música Nossa, é muito mais tranquilo do que eu imaginava, é muito gostoso Vale a pena, vale outro Nossa, daqui a pouco, amanhã eu vou soltar tudo de novo Isso aí, tá feito, valeu Valeu, parabéns Música 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 Música